Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas capinhas pra suplar, tá? Ou pra jogo americano. Eu uso mais esse suplar de MDF, mais como jogo americano, tá? Ele suporta bem as coisas em cima, cabe tudo, então eu utilizo mais assim. E aí, ó, eu fiz ele com esse tecido de oncinha e ele com esse tecido aqui de coraçãozinho. Ele é super fácil de fazer. Olha só, fica dessa forma. Deixa eu tirar pra vocês verem. Tá vendo? De dentro de oncinha e o de fora de coraçãozinho, tá? Então, é isso. Então, pessoal, pra fazer a nossa capinha, né, do suplar, a gente vai precisar, claro, né, do suplar de MDF. Esse meu aqui, ele tem 35 centímetros, tá? De diâmetro. A espessura dele, eu acho que deve ser uns 2 milímetros, ela é bem fininha, tá? 2, 3, nessa espessura aqui. Vamos precisar da fita métrica, tesoura, giz, elástico, alfinete e 2 tecidos, tá? Pra gente fazer a dupla face, vamos precisar de 2 tecidos. Eu escolhi esses 2 aqui, que é esse aqui de oncinha. Que eu acho que eu vou usar ele pra fazer uma ideia de mesa posta, assim, pro dia das mães. E esse aqui de coraçãozinho vermelho pro dia dos namorados, tá bom? Bom, aí o que que você vai fazer? Esse tecido aqui é o tricoline, tá? E aí o que que a gente vai fazer? Vamos cortar esse tecido, tá? Você vai pegar o tecido. Vai colocar essa... Esse suplá de MDF em cima, tá? Aí o que que acontece? Eu já até fiz outros desse. Eu sempre deixo aqui sobrando... Deixa eu tentar apertar aqui, ó. Eu sempre deixo aqui sobrando 10 centímetros, tá? Ele fica bem aqui pra dentro, eu acho que fica um tamanho legal. Mas eu comprei esse tecido aqui, ele tem, se não me engano, 1,5m de largura. E eu comprei 1,40m. E quando eu fui medir, se eu fizesse ele com 10 centímetros aqui, eu conseguiria fazer 6. E se eu fizesse com 5, eu conseguiria fazer 9. E como a minha mesa de jantar, ela tem 8 lugares, eu achei melhor fazer com 5. Mesmo que não fique tão grande, né? Essa parte de sábado que vai pra dentro. Mas fazer 9, né? Então, aí fica de acordo com o que você preferir e que você achar melhor pra você, né? Então, eu tenho vários que eu fiz com 10 centímetros. Mas esse aqui eu resolvi fazer, nunca tinha medido, sempre fui fazendo, né? Com 10 centímetros. Agora, não sei. Provavelmente agora eu vou fazer nesse tecido aqui, né? Que é 1,5m de largura. Provavelmente eu vou fazer com 5, porque aí eu consigo fazer 9, tá? Então, marquei, ó. Coloquei o círculo aqui no meio, né? Meu MDF. Marquei 5 centímetros em volta dele todo com giz, né? Fui medindo com a fita e marcando com giz. E depois cortei. E aí, eu fiquei com dois círculos, né? Cortei nos dois tecidos. Aqui, nesse aqui e nesse de um sim. Aí você vai escolher também a estampa que você preferir. Vou pegar direito com direito, tá? Colocar aqui direito com direito dele. E vou passar uma costurinha em volta dele todo, deixando uma aberturazinha assim, que vai servir pra gente virar, né? A nossa capa e também pra passar o elástico. Daí, ele vai ficar assim. Eu já tenho outro aqui. Deixa eu pegar. Olha só. Ah, esse aqui foi o que eu preparei, né? Coloquei os alfinetes, porque pra isso ele pode sair do lugar. Tá vendo? Coloquei os alfinetes pra segurar, né? E aí, vou passar a costurinha. E ele vai ficar assim. Tá? Olha só. Aqui fica mais fácil, eu acho, de ver. Tá vendo a costurinha? Passei a costurinha. E bem aqui, deixa eu ver aqui. Deixei a abertura. Aqui, ó. Tá vendo? Tem a aberturazinha. Que é o... Aqui, antes de virar, né? Esqueci, essa dica é importantíssima. Você tem que dar uns piquesinhos, uns cortezinhos aqui, antes de chegar na linha, pra poder não ficar repuxando, senão fica feio. Daí, a gente vai virar, né? Todo o nosso... O nosso... Nossa capa. Depois que você virar ela todinha, você pode pegar um pincel. Eu peguei esse aqui, mas é muito pequeno. É melhor um pincel. E ir ajeitando aqui, ó. Você vai ajeitando aqui onde ele se encontra, onde tem a costurinha. A abertura fica melhor pra ajeitar com isso aqui. Se você achar necessidade depois que virar passar o ferro, você passa, tá? Eu não passei, não. E aí, depois que a gente virar, vai ficar assim. E você vai passar duas costuras, tá? Passei uma costurinha aqui, em volta dele todo. Bem no cantinho. Aqui, ó. Bem no cantinho mesmo. Aqui dele. E deixei um pouquinho ainda de abertura aqui pra passar o elástico. E passei outra costura por dentro. Ó. Tá vendo? Deixei aqui mais ou menos aqui. O tanto que você vai deixar aqui depende do elástico que você vai usar, tá? Aqui no meu, olha só. Eu deixei quase um centímetro e meio. Mas aí vai depender do elástico que você vai usar. Mas eu acho que esse... Esse... Um centímetro e meio eu acho que é o ideal, né? Aí passei todinho por dentro. Tá? E ele ficou desse jeito. Com essa abertura aqui. Vou pegar o meu elástico. Passar ele aqui por dentro, né? E depois aqui eu fecho com um ponto de vistão, pessoal. Eu peguei esse elástico aqui. E cortei cinquenta e cinco centímetros dele. Nos outros que eu fiz, que eu fiz ele aumentando dez aqui, né? Eu coloquei cinquenta e centímetros de elástico. Como esse aqui eu só aumentei cinco, então ele vai ficar, ó, tipo assim. O que eu fiz... Isso que eu fiz que eu aumentei dez centímetros, eles ficaram com o elástico aqui. Esse aqui provavelmente vai ficar mais ou menos aqui. Então vai precisar de mais elástico, porque ele vai ficar mais pra fora. Então, eu cortei cinquenta e cinco centímetros, tá? E aí você pode estar colocando um grampinho ou um alfinetezinho assim, ó. Que ajuda bastante. E... Ou até mesmo aquele passador de elástico, né? Vai colocar aqui na abertura que você deixou. E a gente vai passar ele até chegar aqui novamente, tá? Depois de chegar aqui, você pode juntar ele com um nozinho. Ou com uma costura, tá? Eu prefiro juntar com a costura. E depois que eu juntar eles dois, vou passar a minha costurinha invisível aqui pra fechar esse buraquinho que eu deixei. E caso você tenha alguma dúvida sobre como fazer o ponto invisível, aqui no canal tem um vídeo que eu mostro, tá? Passo a passo, como você fazer. Então, prontinho. Passei o elástico. Olha, ficou assim, ficou parecendo uma touquinha, né? Desse jeito. Tá faltando só eu fechar aqui esse buraquinho com o ponto invisível. Depois eu vou fazer. Mas tá prontinho a nossa capa, tá? Ó, dupla face. Ok? E é isso. O que a gente vai fazer? É só pegar o nosso suplá aqui e vestir a capinha nele, tá? Tá? Então, pessoal, da vestir o suplá, olha só, ficou dessa forma aqui, tá? Deixa eu tentar botar mais longe um pouco. Ó, ficou assim. E aí, como eu falei pra vocês, ó, atrás ele vai ficar bem curtinho mesmo, tá? Outros, outros que eu fiz, eles vieram até aqui, mas dá pra fazer dessa forma tranquilo, tá vendo? Ó, aqui na frente ele fica perfeito, tá? E tem aqui um lado de um sinho e o outro lado, esse vermelho de coraçãozinho. Não esquece de se inscrever no meu canal, clicar lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos, compartilha esse vídeo, tá? E até os próximos vídeos.